Olá, você acompanha conosco a partir de agora uma conversa sobre o fim dos autos de resistência. E quem fala conosco sobre o assunto é a senadora Ana Rita, ela que preside a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal. Senadora, obrigada pela sua entrevista aqui no nosso programa. Eu gostaria de abrir a conversa pedindo a senhora que explique para os leigos o que é um auto de resistência. Na verdade, o auto de resistência foi criado no final dos anos 60, em 1969, pela Polícia do Rio de Janeiro como uma forma de não precisar justificar a morte de pessoas. Então, em nome da legítima defesa, os policiais matam as pessoas e necessariamente não precisa fazer o registro daquela pessoa. Não precisa investigar aquele caso. Então, é uma forma de desaparecer com pessoas sem que a polícia tenha que explicar as razões daquele assassinato, sem que abra um processo de investigação, um processo criminal. É quase uma autorização para matar, né? Porque tira as consequências legais dessa ação, não é isso? E é isso mesmo. Então, existe hoje no Rio de Janeiro e essa situação está se espalhando pelo Brasil. E há todo um movimento, inclusive no Rio de Janeiro, por parte da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que estiveram aqui conosco conversando a respeito dos crimes cometidos contra jovens. E eles também fazem um pedido no sentido de acabar com esses autos de resistência. E para acabar com esses autos de resistência, há inclusive um projeto de lei tramitando. Agora, na Câmara dos Deputados, mas que é aprovado lá, vem para o Senado Federal. É sobre esse projeto de lei que artistas e ativistas vieram fazer um apelo aos senadores, não é isso? É isso mesmo. Então, é um projeto de lei que está tramitando desde 2012 na Câmara dos Deputados, de iniciativa de vários deputados federais, entre eles o Paulo Teixeira e outros. E o movimento negro, alguns artistas, militantes também, que são defensores dos direitos humanos, estiveram aqui conosco, conversando, pedindo apoio aos parlamentares do Senado Federal para que também façam pedidos na Câmara, juntamente ao presidente da Câmara, para que vote logo esse projeto. É o PL 4471 de 2012, que já está pronto para ser votado. E assim que ele for votado lá, ele virá aqui para o Senado Federal, que com certeza vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão de Assuntos Sociais, também pela Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal. Há inclusive até a intenção de se promover uma audiência pública conjunta entre as comissões para debater e dar mais relevância ao tema. Sim, nós assumimos esse compromisso, eu particularmente assumi esse compromisso com os jovens que aqui estiveram, com os artistas, para que nós possamos fazer aqui uma audiência pública específica sobre esse tema. Nós já realizamos uma audiência pública aqui sobre extermínios da juventude, que foi muito positiva, mas com relação aos autos de resistência, nós precisamos realmente aprofundar esse tema, dar visibilidade a isso, para que seja de compreensão de todos e o projeto também possa tramitar de forma mais rápida aqui no Senado. Nós não podemos demorar com isso, porque a cada dia está morrendo muitos jovens. A informação que nós recebemos aqui por parte de um dos artistas, que é do Rio de Janeiro, que é do Estado de São Paulo, ele disse que 500 jovens são mortos por ano no Estado de São Paulo, em média. Então, e todos jovens negros, esse que é o diferencial, jovens negros e pobres. Ou seja, há um processo também de discriminação muito grande com relação à nossa população negra. E esse alto de resistência, ele foi instituído, com certeza, na polícia do Rio de Janeiro, com uma forma de eliminar os jovens das comunidades pobres. Hoje são comunidades pacificadas, mas nós vimos recentemente o desaparecimento do Amarildo. E como o Amarildo, outras pessoas estão desaparecendo também, não só no Rio de Janeiro, mas em outras cidades brasileiras. E nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. É preciso realmente punir quem faz isso. E acabar com os autos de resistência, que é uma ação praticada pela polícia, é um passo altamente importante. Então, é isso que nós precisamos garantir, enquanto projeto de lei, para que isso se torne uma lei e seja cumprida por todos. Senador, esse é um tema que cala fundo na bancada do Espírito Santo, né? Eu lembro que nós já fizemos entrevista aqui no programa Argumento com a senhora, justamente, especificamente, sobre a questão da violência contra o jovem capixaba, como é alto o índice de assassinatos de pessoas jovens no seu Estado, não é isso? É verdade. O Estado do Espírito Santo está entre, é o segundo Estado em homicídio contra a juventude, juventude pobre e negra, juventude das comunidades da periferia, né? Então, assim, há um movimento lá no Estado também em defesa da juventude. Foi feito todo esse movimento por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Todos os dados foram altamente colocados, denunciados pelos jovens e também por algumas autoridades. Agora, é preciso realmente tomar iniciativas incisivas de enfrentamento a isso. Não dá para ficar apenas na constatação, no levantamento de dados, nas informações, mas é preciso criar condições de enfrentamento. É claro que investimento na educação, investimento em políticas públicas, na área da cultura, do esporte, são extremamente necessários, mas também precisamos garantir que a polícia, principalmente, trate os nossos jovens com o que prevê a nossa Constituição. As pessoas não podem ser mortas desse jeito. Se alguém cometeu algum delito, que seja encaminhado adequadamente. Ninguém pode passar por processo de tortura, ser preso indevidamente, enfim, passar por toda essa situação extremamente complicada que tira a vida humana. E mais do que isso, Tânia, nós percebemos que há um tratamento diferenciado entre jovens brancos e jovens negros. Mesmo que estejam na mesma circunstância, assim, de classe social, de infração, mesmo numa situação dessa, a senhora consegue perceber que contra o jovem negro a agressividade é maior, a violência é maior? Com certeza, Tânia. Vamos imaginar aqui um acidente de trânsito, um acidente de trânsito. Possivelmente um jovem branco, ele vai lá, de uma família que tem um poder aquisitivo melhor, vai lá e paga uma fiança e fica liberado. Um jovem negro que comete qualquer ato, ele não tem essa mesma alternativa. Mas ele acaba sendo preso... Pela possibilidade econômica, não racial, não é? Também pela possibilidade econômica, mas muito mais pela questão racial. Porque a questão racial leva a olhar aquela pessoa já com preconceito. Com preconceito, ou seja, é negro, é bandido, é negro, é ladrão, é negro, né? O comportamento dele não é adequado. Então, assim, existe muito preconceito com relação a isso. Então, enfrentar o preconceito é uma outra coisa que nós temos que garantir no nosso país. Tanto quanto em relação aos jovens negros, com relação às mulheres. Então, a gente vive, infelizmente, ainda numa sociedade altamente preconceituosa. E eu digo, quando eu falo preconceito, é o preconceito que está presente em todos os seres humanos. Mas também tem o preconceito institucionalizado. Então, as instituições também tratam as pessoas, de uma certa forma, com preconceito. Porque tratam de forma diferente aqueles que são brancos e negros. Que deveriam ter igual tratamento. Então, o que prevê a nossa Constituição, todos são iguais perante a nossa lei. Perante a Constituição Federal. Na prática, isso não existe. Nem todos, as pessoas não são tratadas iguais em todas as situações. Então, nesse caso aqui dos autos de resistência, é uma política que precisa acabar, não só no estado de Rio de Janeiro, mas em todas as situações do nosso país. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Hormann e você pode participar do nosso trabalho enviando sua sugestão ou crítica. Ligue para 0800-612211, ligação gratuita. Ou acesse www.senado.leg.br.tv Até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto